Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Guarani e Ponte Preta É clássico paulista na Série B do Campeonato Brasileiro 2021, quinta rodada Vamos lá galera, com o Bugri, o Guarani que vem de empate fora de casa 1x1 contra o CSA E está na sétima colocação com 5 pontos, encarando a Ponte Preta que vem de derrota em casa 1x0 para o Cruzeiro, a Ponte Preta é a vigésima colocada com 1 ponto É, os dois times se enfrentando em situações meio opostas, vamos dizer assim O Guarani visando o G4, a Ponte tentando sair ali da zona de rebaixamento, é jogo que promete E é isso aí pessoal, e o Guarani já saiu jogando E vamos lá, bora para o jogo E eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo para dar aquela força aqui para o canal Para que os jogos da Série B, do Guarani e da Ponte Preta Continue em filme fortes por aqui, também quero saber a sua opinião Quem você acha que leva este clássico, Guarani ou Ponte Preta Deixa aqui nos comentários, e bora para esse jogaço que promete Olha o Guarani escapando bem pela esquerda, é só caprichar no cruzamento Passa o primeiro na trave, rasga a zaga da ponte Chega e chega muito bem a equipe do Guarani Vamos ver essa descida, João Veras, toca atrás Jean Carlos, tenta escapar aqui pela esquerda Conseguiu avançar, pressiona a marcação do Guarani Tenta o corte, não consegue Volta para aqui Pablo Diego, olha o perigo, a ponte vem avançando Toca atrás, Jean Carlos está com ela, dominou, segurou, tocou na meia Chega a filme por aqui a marcação, volta Matheus Davó Vai acabar Bruno Sábio Tenta escapar ali o Guarani, melhor para a Ponte Preta E vem trabalhando com qualidade e grande lance A batida para o gol, espalma o goleirão Grande defesa É os dois times partindo para cima Em busca do gol É o lateral aqui pela direita, já cobrado Eduardo Persson Toca para a Toni, vem avançando o Guarani Bruno Silva domina, segura Abriu na frente, Bruno Sábio está com ela E a movimentação ali pela esquerda Vem procurando espaço A equipe do Guarani, Bruno Silva Tentou tapar na meia, sobrou por ali Chega bem o Juan Renato E a arbitragem aponta a falta Falta para a equipe do Guarani Tem Pablo Diego na cobrança O Guarani não tem nenhum especialista Mas vem ele na cobrança Pablo Diego Pablo Diogo, lateral direito Ele bateu para o gol Golaço Gol No Guarani Para abrir o placar Numa cobrança perfeita Pra estufar as redes da Ponte Preta O Guarani faz o primeiro E que categoria, hein Que golaço Vem para aí, vem para muito A torcida do Bugri E a cobrança na medida Para o fundo do gol É isso aí pessoal É o Guarani fazendo o primeiro por aqui A cobrança foi perfeita No ângulo E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Guarani 1 Ponte Preta 0 É, o jogo parecia bem equilibrado O Guarani sai na frente Vamos ver se a Ponte Vai em busca desse empate Ainda no primeiro tempo Tem muita bola para rolar Estamos apenas aí Com 28 minutos de partida Pabllo Diogo Toca para Tony Vem na movimentação A gente anda na frente Matheus Souza Vem da jogada aqui pela direita Encarou Vem para aqui a marcação Procura espaço Bruno Silva Se apresenta Vem trabalhando o Guarani Abriu na direita Pabllo Diogo Vai cruzar lá dentro Olha o Guarani chegando Dentro da área Corta a zaga da Ponte Preta Tony Fica com essa sobra Vai arriscar de longe Passa com perigo E apenas tiro de meta Aí é dividida ali na sequência Valeu a pressão Sai jogando por aqui o goleirão A Ponte tenta armar a jogada Olha o zagueirão Olha o zagueirão Entregando o escanteio de graça Tenta aproveitar a equipe do Guarani Esse momento da Ponte Preta Vem Tony na cobrança Ele mandou na medida Fechou o Matheus Olha o gol Para fora Chegou fechando muito bem Por pouco não pinta O segundo gol Vem Igor por aqui Sai jogando com o Vini Locatelli Segura Protege Acabou perdendo na sequência Olha o Guarani Chega para ali a marcação Corta a zaga da Ponte A pressão do Guarani É em cima Sabe que o momento da Ponte É complicado Tenta aí quem sabe Fazer o segundo gol Ampliar essa vantagem Vem trabalhando no Guarani Sobrou o Bruno Silva O toque lá dentro da área Vem avançando bem Não conseguiu Não conseguiu dar sequência Ali no lance Aí o goleirão Igor Sai jogando aqui pela meia Vini Locatelli Tá o Rã Tocou na frente Tentou trabalhar essa bola Acaba errando ali na sequência A Ponte Preta Matheus Souza Tocou Fez um dois Num capricho Vem avançando no Guarani Tem a jogada aqui pela direita Tava dentro da área Olha o Guarani Para fazer o primeiro Segundo Gol No Guarani Para fazer o segundo E ampliar a vantagem No finalzinho Do primeiro tempo É o Guarani Querer esses três pontos Para encostar lá no G4 Ficar perto da zona De classificação A Série A de 2022 Tem a ótima jogada Trabalhada Pintou ali Um toque dentro da área O cruzamento E o Bruno Sávio Na segunda trave Para chegar fechando Para o fundo do gol Para fazer o segundo Do Bugri É o Guarani Ampliando a vantagem Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem final De primeiro tempo Por enquanto Guarani 2 Ponte Preta Zero E é isso aí pessoal E a Ponte Preta Já saiu jogando Vamos lá Saiu no tempo Bola rolando A Ponte não tem alternativas É partir para cima Em busca do resultado Já o Guarani Vamos ver Se vai querer Dar aquela administrada Ou vem para cima Faz o terceiro E garante esses 3 pontos No clássico Para dar aquela moral Para engrenar E quem sabe Uma sequência de vitórias Camilo Tocou na frente João Vitor Está com ela Abriu na esquerda Vem avançando bem A ponte Jean Carlos Pisou na bola Lindo toque para Kevin Cruzou na medida Lá dentro Nas mãos Do Gabriel Mesquita O Guarani Que fez um bom Campeonato Paulista Chegou a se classificar Para as quartas de final Mas aí nos pênaltis Foi superado Pelo Mirasol Acabou ficando Nas quartas de final A Ponte Preta Que estava no grupo Do São Paulo E Ferroviária Acabou ficando Na primeira fase Conseguiu a classificação Para as quartas de final Já na Copa do Brasil Os dois times Se eu não me engano Acabaram caindo aí Na segunda fase Vem trabalhando o Guarani Pressiona em cima A Ponte Preta Olha o lançamento E aí a bola saiu por ali E é lateral Para a Ponte Preta Ponte precisa Pode ir para cima O tempo joga contra Tá o Han Dominou Segurou Vem avançando Dá um tapa na meia Camilo segurou Devolveu na medida Pode ser um grande lance Olha a ponte Quem sabe fazer o primeiro Salva Gabriel Grande defesa Rasga a zaga No Guarani É o jogo é lá E cá A Ponte parte Para cima É o lateral Por ali Já cobrou Jean Carlos Está com ela Tem a movimentação Dos companheiros Conseguindo a sequência No lance Pressiona por aqui A marcação Na Ponte Preta E o Guarani Vem trabalhando Júlio César Pisa na bola Toca atrás Pablo Diego Pablo Diogo O homem do gol Dá falta Um golaço De falta no primeiro tempo Matheus Davos Segurou Protegeu Tentou escapar Chega firme aqui Juan Renato Vez o corte Tentou tapar na frente João Vitor Consegue Avançar aqui Pela direita Lançou dentro da área Lindo passe Quem sabe Para fazer o primeiro Dividiu Dividiu com o goleiro Insiste por aqui A marcação Consegue fazer o corte É a pressão Da Ponte Preta O Guarani Sai jogando De pé em pé Na categoria Toca aqui Vem ali Mas aí Valeu a pressão Da Ponte Preta Que recupera bem Essa bola Camilo Está com a sobra Encarou a marcação Dentro da batida Dentro da área Sobrou Para fazer o primeiro Explode em cima Da zaga Insiste a Ponte Preta Paulo Sérgio Tocou para Jean Carlos Vem descendo bem A ponte Dentro da área Vini Locatelli Vai bater para o gol Para fora Manda para fora Não acredito Jogadores da ponte O tempo passa Joga contra É E o Guarani Vai conquistando Os três pontos Vem Gabriel Mesquita Estoura lá para frente Rafael Costa Dividiu Essa bola sobra Para Kevin Tenta adiantar Sobrou Jean Carlos Escapa ali Pela direita Tem a movimentação Tapa na meia Paulo Sérgio Para fazer o primeiro Para fora E final De partida Guarani 2 Ponte Preta Zero E é isso aí Lera Mais um grande jogo Da Série B Do Campeonato Brasileiro Grande resultado Para a equipe Do Guarani Como eu comentei Com vocês Guarani vence Mais uma Na Série B Como eu comentei Com vocês Guarani vence Mais uma Sobe aí Na tabela De classificação Com esses Três pontos Vai chegando Aí a 8 Vai encostando Ali no Botafogo No Goiás Equipes Que estão lá No G4 Fechou Tamo junto pessoal Um forte abraço Fique ligado por aqui Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau